Alguém pode dizer que será difícil acender aquela chama Isso não quer dizer que você deva desistir do amor Alguém pode dizer que nessa vida já não há nenhum remédio Isso não quer dizer que você tenha que gostar da dor Às vezes é preciso aprender a ouvir sem sofrer Aqueles que falam demais por não ter nada a dizer, nada a dizer Alguém pode dizer pra você nunca perdoar essa pessoa Isso não quer dizer que você tenha que guardar rancor Alguém pode dizer que é impossível alcançar aquele sonho Isso não quer dizer que você esteja longe de chegar No seu lugar Às vezes é preciso aprender a ouvir sem sofrer Aqueles que falam demais por não ter nada a dizer, nada a dizer Às vezes é preciso aprender a ouvir sem sofrer E alguém pode dizer muitas mentiras disfarçadas de verdade Por isso a gente nunca deve ignorar a voz que vem O coração O coração As vezes é preciso aprender a ouvir sem sofrer Aqueles que falam demais por não ter nada a dizer, nada a dizer As vezes é preciso aprender a ouvir sem sofrer Às vezes é preciso aprender a seguir e viver Nos dias que a gente não sabe entender Tem sempre um porquê Tem sempre um porquê Tem sempre um porquê Amém.